Voltando sobre o usuário fluência, ele divulgou, chegou o novo seguidor no seu Instagram. Aí você faz uma recepção... Você não manda para a página direto não, né? Não, gente, o que é isso? Tem que mandar para o seu Instagram, aí você troca aquela ideia com ele. Do Instagram, você manda para o WhatsApp, para você ter ali uma lista de contatos. E você estabelecer uma conexão com o seu possível cliente. Porque, pô, pensa comigo, a pessoa acabou de chegar, ela não te conhece, ela não tem a obrigação de confiar em você. Então, é legal você dar uma atenção, você explicar como o mercado funciona. Todo mundo que chega no meu Instagram me perguntando como funciona, eu tiro um tempo para explicar. Tipo, para explicar como funciona, para tirar as dúvidas. Até, tipo, quando eu comecei, eu tive muitas dúvidas, eu tive muita insegurança. E foi legal ter uma pessoa ali para me escutar, tirar minhas dúvidas, explicar sobre o mercado. Então, é legal. Não só falando, tipo, do afiliado grande, um produto indignado que você vende, mas, tipo, de todos os produtos. Você tem que, tipo, esclarecer, mostrar o que o produto oferece. Por isso, é bem importante, lá vai outra dica, você estudar a página de vendas do teu produto. Entendeu? Se é um bom produto, se esse produto tem provas sociais. Tipo, ah, tem uma galera que já teve resultado. Poxa, do afiliado grande, velho, a gente tem muito resultado, muito bacana. Ó, eu até compartilhei no meu Instagram esses dias, uma aluna que ela tinha uma empresa de brigadeiros. Ela fazia brigadeiro, tipo, ela mesma fazia brigadeiro para vender. E, poxa, tipo, extremamente puxado, né? E aí veio a pandemia, ela quebrou porque não tinha demanda, não tinha fecha para ela fazer brigadeiro. E aí ela me conheceu, inclusive, através de uma parceria com um influenciador. Comprou o afiliado grande. Poxa, ela já faturou mais de 70 mil reais em seis meses. E detalhe, tá aí, uma pessoa fora da... Tipo, não era uma pessoa que tinha entre 20 e 30 anos. Ela já tinha uma idade um pouco mais avançada. Mesmo assim, ela conseguiu. Entendeu? Então, ela poderia ter colocado as desculpas que, ah, ela não sabia mexer com internet. Que ela não tinha a habilidade de fazer isso. Mas ela escolheu se capacitar e desenvolver a habilidade. Como eu falei, desenvolver a habilidade, isso foi possível. E aí ela foi e tá mandando super bem. Entendi. Mudou completamente de vida. E não só essa história, tipo, essa história que eu acabei de citar foi da Cecília. Mas a gente tem várias histórias. Várias provas sociais real. Que, tipo, assim, inclusive o pessoal me mostrou uma... Uma menina que quando você falou pra mandar a pergunta, ela mandou agradecendo. Que, tipo, tinha mudado de vida. Eu até comentei que essa menina em especial, com 17 anos, ela comprou uma casa. Já com dinheiro digital. E marcar podcast com ela, aí. Tá vendo? Já é legal. Tipo, 17 anos. E você, tipo, isso é possível. Poxa, eu que eu tô vivendo e ver isso. Tipo, é uma delícia, velho. A gente vê depoimentos de pessoas que, tipo, não tinham dinheiro pra comprar uma cesta básica. Tá entendendo? E, tipo, a partir disso... Conseguir ter alguma coisa, né? Velho, uma mudança. Aluno comprando carro. Aluno viajando. Velho, é uma delícia, velho. Sabe? Quando eu vejo meus alunos tendo resultado, eu fico ainda mais feliz. Porque eu vejo sentido em tudo que eu faço. Inclusive, a gente vai deixar na descrição o link do Afiliagram. Que ela vai dar até um desconto especial pra todo mundo do YouTube, né? Será que eles merecem um desconto? Merece. Se alguém chegou até aqui, nesse minuto, velho, que ela quer aprender mais... Deixar um descontinho pra vocês aí. Inclusive, bem legal. A gente lá no Afiliagram, a gente dá uma atenção muito especial pra todos os alunos. A gente tem live todos os dias. Religiosamente, todos os dias. Justamente pra dar esse apoio. Porque, ó, é bem importante você estar alinhado com pessoas que, tipo, tenham o mesmo objetivo, como eu já falei. Então, é super normal as pessoas não terem apoio da família, principalmente no início. Então, tá ali todo mundo junto. A gente faz live no Zoom. A gente tem suporte no Telegram individualizado. Então, até pra galera não se sentir sozinha, sabe? Ver que a gente tá ali, tá tirando dúvida, tá passando estratégia. E outra, o mercado, ele tá sempre se atualizando. Então, tipo, eu tenho uma estratégia nova. A gente tá passando ali nas lives. A gente tá, tipo, compartilhando conhecimento. E aí é legal que todo mundo aprende, todo mundo ganha e tal. Então, você vai ter essa atenção especial. Eu te vejo lá, hein? Quem entrou na filha grã, obedecer tudo que é falado, seguir todos os passos... É, mas tem que aplicar. Dá pra ter o mesmo resultado que você teve? Com certeza, ou até mais. Poxa, por exemplo, como eu te falei, eu fiz 10 mil no meu primeiro mês. Eu já vi aluno meu, tipo, que começou faturando muito mais no primeiro mês. Um outro exemplo de uma aluna que em dois meses... Pô, ela começou do zero. Em dois meses ela fez 55 mil. Ou seja, o resultado dela foi superior ao meu. Eu levei 5 meses pra faturar 50 mil. Uma aluna minha levou 2 meses. Então, tipo, é possível ter os mesmos resultados que eu e até melhor. Então, isso vai depender exclusivamente do esforço da dedicação de cada um. Eu sempre falo, tipo, quanto mais você se esforça, mais resultado você vai ter. Quanto mais você trabalha, mais resultado você vai ter. O seu resultado é proporcional ao seu esforço. Entendi. Voltando aqui àquela parte. Chegou no seu perfil, manda pro WhatsApp... Manda pro WhatsApp. Aí você converte a venda de algum negócio. É, explica e tal. Você vai entender a dor do seu cliente. Você vai, tipo, oferecer realmente um produto que, tipo, vai, pô, solucionar o produto. Não é coisa de outro mundo, não, né, Júlio? Não, velho, é tudo muito simples. Se fizer direitinho o negócio... Ou, você acredita que lá no treinamento a gente tem até uma aula que o Murilo, ele faz venda ao vivo? Pô, venda ao vivo. Nunca vi, primeira vez. No treinamento tem lá, tem um módulo de parceria com influenciadores, além da gente ter live todos os dias, o treinamento é super completo, a gente dá um suporte bem bacana. A gente faz evento com a galera, tipo, passando novas estratégias pra galera estar se atualizando, entendeu? Tem que se ajudar, né? É. Então, pô, não tem segredo. Se você seguir tudo que o treinamento ensina, você vai sim conseguir ter resultados. Isso só vai depender de você. Tipo, eu sou prova viva disso, a gente tem milhares de resultados. Então, a gente postou na comunidade, mandamos também no nosso telegram, a gente ia gravar com a Ju e com o Murilo. A galera mandou várias perguntas, a gente selecionou algumas aqui. As perguntinhas. Você vai responder tudo? Respondo, vai. Não tem nada pra esconder? Vambora, tá? Vou pegar aqui as perguntinhas da galera. Tem algumas pessoais e tudo. Só uma... O povo é fofoqueiro, hein? Ao invés de fazer uma pergunta estratégica... Não, quer saber... Eles querem saber da sua vida, né? Mas pode mandar, né? Olha, tem algumas que é legal, mas vamos partir pras polêmicas, né? Vamos. Juliana, como você se vê daqui cinco anos? Como eu me vejo daqui a cinco anos? Vinte e cinco, hein? Poxa, eu vou estar com vinte e cinco anos. Vou estar com a sua idade, é a verdade que você tem hoje, ó. Velho, daqui a cinco anos, tipo, eu quero estar... Eu quero não, eu vou estar, com certeza, tipo, fazendo o que eu faço, só que uma escala bem maior. Tendo... Porque, poxa, eu já vejo muito sentido em tudo que eu faço. Então, eu só preciso expandir. Viajando o mundo, ajudando muito minha família e vendo, tipo, podendo ajudar muitas pessoas. Bora lá. Essa aqui é curiosa, né? Você... Qual que é a sua relação com o Murilo? Você já pegou o Murilo? Já ficou com o Murilo? O povo é curioso, hein? O povo é curioso, né? Então, eu e o Murilo, além de amigos, nós somos mais que amigos, somos sócios também. Não, na verdade, nós somos mais que sócios, somos amigos também. Então, a gente é isso. Poxa, inclusive, é uma pessoa que eu considero bastante. Tenho um carinho muito grande. Tenho ele como irmão. Então, para de ser curioso. Eles não ficam, não tá? Eles não se pegam, não. A gente não se pega, não. Mas, para pegar, ele tem que mandar o currículo para mim, viu? Eu tenho que aprovar. Ciumenta. Qual foi o seu maior desafio para chegar onde você chegou hoje? É, foi sem dúvidas a falta de apoio, sabe? Tipo, por não ter apoio, vez ou outra eu ficava, tipo, poxa, eu tô indo contra todo mundo. Eu tô indo sozinha. E aí, se der errado, vai todo mundo jogar na minha cara. Mas, aquela coisa tem que fazer sentido para mim, tem feito e tal. E você tem que ouvir, mas você tem que filtrar as coisas que a galera fala. Então, foi sem dúvidas um dos meus maiores desafios foi, tipo, não ter apoio. Foi não ter ninguém, tipo, pô, vai, tenta. Pelo menos tenta. Mas aí, graças a Deus, que eu me ouvi, né? Isso aí. Qual que é a sua definição de sucesso? Definição de sucesso? Pô, ser feliz com o que você faz, sabe? Tipo, se eu tô feliz fazendo isso, pra mim, tipo, é o meu sucesso. E poder, mais uma vez, velho, poder ajudar minha família, hoje é uma das minhas maiores realizações. Um exemplo, meu pai sofreu um acidente recentemente. Falei pra ele, pô, pai, não se preocupa, você pode ficar sem trabalhar o tempo e, pô, tô aqui. Pronto. Pô, não tem coisa melhor que isso, sabe? Ele não precisa se preocupar com nada do que ele precisar, eu vou estar ali. E toda a minha família, então, é muito massa isso. É uma sensação, é uma delícia viver isso, sabe? Entendi. E pra quem tá assistindo a gente que tá perdido na vida, desanimado, desacreditado? Você pode falar pra essa pessoa? Então, velho, mais uma vez, você tem que ter bem definido qual é o teu objetivo de vida. O que é que você quer viver? O que é que faz sentido pra você? Você já sabe o que você quer viver? Você já sabe, tipo, ah, meu ponto B é esse, eu tenho que chegar aqui. Então aí você vai traçar o que você tem que fazer. Não tem essa de deixar a vida me levar. É você que tem que levar a vida. Você que tem que, tipo, você sabe o que você quer, então você tem que fazer aquilo. E outra, mais uma vez, tem que fazer sentido pra você. Saiba filtrar os comentários que você escuta. Faz sentido pra você? Só vai. Se esforça, faz sua parte, que com certeza você vai ter resultado. Fazendo o certo, não tem como dar errado. Se você faz o que tem que ser feito, mais cedo ou mais tarde, você vai sim chegar no seu objetivo. Agora, claro, nada é do dia pra noite. Poxa, eu não comecei em um dia e no outro, eu tava ganhando 100 mil, não. Eu comecei aos poucos. E outra, não se compare. Você tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo, outra pessoa tem o tempo. Foi o que eu falei. Várias outras, tipo, alunos meus, hoje, tipo, estão tendo resultado mais rápido que eu. E, poxa, eu fico extremamente feliz, entendeu? Outras pessoas demoram mais, cada um no seu tempo. Então, vai no seu tempo, faz o que tem que ser feito, que sua hora vai chegar. A gente falou que vai dar um desconto pra galera. Um descontinho, paga o afiliagrã. Paga o afiliagrã, tá o recado. Que é um treinamento seus, né? Que tá aí bombando no mercado. Graças a Deus. Qual que é o desconto? Hoje, você falou que tá 500 reais, né? É, tá 500 reais, 497. Qual que é o desconto que você vai dar? 200 reais, tá bom aí? 200 reais de desconto pra galera. Não sou. Mas? Mais, hein. Você quer mais desconto? Mais desconto, hein? Então, tá. A gente tá começando mesmo, precisa ajudar a ajudar, ué. Então, vamos deixar por... Tem que fazer igual o Murilo, que a gente gravou com o Murilo também. Ele deu desconto. A gente já vai falar logo. 300 reais de desconto que ele deu. Beleza, então. Tem que seguir o mesmo padrão. 300 reais de desconto aí pra galera. Vocês viram aí que o Mike tá implorando, hein? Então, não percam essa oportunidade. Então, vai estar aqui na descrição pra você. Na descrição, descortinho pra vocês. E vai ser um prazer ter você no nosso time e na nossa família. E a outra, você vai poder sair falando pra todo mundo pagar a filiagra aí depois, ué. Uma delícia falar isso.